O Oscar remou 50 km no seu barco, nos últimos 5 dias, e remou a mesma distância por dia. Por dia, quantos km remou o Oscar? Vamos visualizar o que nos é apresentado. Ele remou 50 km. Imaginemos que esta reta representa os 50 km percorridos. Esta distância é 50 km. 50 km. E, segundo o enunciado, percorreu-os em 5 dias. Além disso, remou a mesma distância em cada dia. Então, 50 km é o resultado da soma das distâncias percorridas ao longo dos 5 dias. Se quisermos saber quanto remou em cada dia, temos de dividir os 50 km em 5 partes iguais. A distância de cada uma dessas partes corresponderá à distância percorrida em cada dia. Para que consigamos visualizar, esta é a primeira parte, esta é a segunda, esta é a terceira, esta é a quarta e esta é a quinta. Não, tem de ficar mais parecidas. Primeira, segunda, não. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Não temos de fazer isto. Só o fiz porque ajuda a visualizar. No fundo, o que queremos descobrir é a extensão de cada uma destas distâncias. Como podemos ver, o que fizemos foi, basicamente, dividir os 50 km em 5 partes iguais. No fundo, pegámos em 50 e dividimos por 5. 50 a dividir por 5 é igual a 10. Se percorreu 50 km ao longo de 5 dias, dividimos pelos 5 dias e ficamos a saber que remou 10 km por dia. E já está.